Olá, sejam todos bem-vindos. Confira agora as lives de hoje, sexta-feira, 9 do 10. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre colar o vídeo e você receber todas as notificações. Então, sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. No Youtube tem live em casa com Sesc, com Johnny e Roque, às 19h. No Youtube também tem lançamento do clipe com a música Letícia, Zé Vaqueiro, às 12h. E também no Youtube tem live, live com João Neto e Frederico, Tiago Brava, Zé Ricardo e Tiago e muito mais, às 20h, Encanto Rosa. E também tem a live Lia e Rebeca, 11 anos de gratidão e adoração, às 20h, também no Youtube. E também tem a live diária com Sandro DJ, às 20h, link das lives disponível na descrição. Confira em outras plataformas, no aplicativo BAPP, tem a live com Silvana Estrada, às 8h. E também tem a live diária de Tereza Cristina, no Instagram, às 22h. Então, essas são as lives de hoje, sexta-feira. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre colar o vídeo e você receber todas as notificações. Então, obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos.